Então, Pixie Bans, a telinha pra vocês. Pixie Bans começando de novo, vou frisar mais uma vez até o final desse draft. DRX tem que trazer uma proposta ativa, uma proposta de criação. Eu gostaria de ver um Orne, talvez um Rakan, campeões que podem ir pra cima, campeões que podem habilitar mais, talvez, o Chove, e não deixar o Chove no galho. Deixa o menino jogar, deixa o menino com alguma coisa que ele possa realmente carregar essa equipe e bota o piano pra ele aqui, né, Dudu? Pior que ele talvez seja um dos melhores galhos do mundo, né, Mitch? Ainda assim, não foi o suficiente. Eu senti que, no primeiro jogo, a DRX veio com uma proposta de tentar pressionar no início do jogo, tentar não deixar os objetivos tão livres assim pra dar um, e deu tudo errado. E aí, no segundo jogo, eles vieram com a proposta ainda mais forte pra ter uma vantagem de começo de partida, e aconteceu que, no scale, levando o jogo pra itemização e pro Orne e Diff, como bem comentou o Takeshi anteriormente, perderam também. Então, eu acho que a DRX está numa situação bem complicada agora, porque pra que caminho eles seguem, né? Eles vão tentar fazer um meio termo, algumas opções focadas pra não ter tanta desvantagem, pra tentar contestar esses objetivos, que eles melhoraram no segundo jogo. Então, eu realmente acho que é bem difícil esse pick-ban aqui por parte da DRX, porque tem adversários como o Nuguri, por exemplo, que é bem difícil você conseguir controlar a champion pool dele, é muito alta. A Camila é removida, que de fato é uma das melhores escolhas, mas ainda assim, a complexidade desse jogador é muito alta, Mente. É muita, é realmente um jogador muito bom, ele pode trazer vários campeões. Essa questão também, do lado vermelho, apesar do lado azul, a gente tem essa prioridade, principalmente quando se diz controle de objetivo da roda inferior. Quando você traz esse last pick ali, com possibilidade pra dar um on-game, você deixa realmente uma incógnita ali pra equipe da DRX, então é realmente muito complicado de trabalhar. O Renekton como campeão que a gente viu sendo retirado anteriormente, agora pode ser um campeão também que a equipe da DRX pode trabalhar. Eu gosto da escolha, é uma escolha segura, dá um pouco mais esse avanço, parece que eles vão mudar um pouquinho a abordagem por aqui, Dudu. Já garantem realmente esse Graves, tirando ali por volta do Canyon, que vinha aplicando bem esse campeão, traz o potencial de teamfight, como eu venho comentando, é mais ativo também pra essas trocas de começo de partida, em questão dessas pequenas skirmishes, então já vai mudando um pouquinho a configuração do jogo aqui da DRX. Pois é, um pick que tava muito seguro pro Canyon, né? Vamos ver se agora a DRX vai conseguir montar uma composição na qual eles vão se aproveitar de toda a questão de controle dos rios. A gente já ressaltou um Graves bem jogado, sempre vai ter esse recurso em dia. Mas aí passa o Orne, né? O Orne acaba sendo mais uma vez a escolha do Noguri. Eu acho um pick extremamente desbalanceado. A gente já falou que as equipes do Group Stage, veja, as equipes aqui dos playoffs do Mundial teriam algumas respostas mais específicas, não deixariam esse Orne brilhar tanto. Mas o kit do campeão é muito poderoso. A questão da itemização avançada, a front-line que ele faz, a iniciação que ele compra, a maneira, a facilidade que ele tem de incomodar os campeões da linha adversária de trás, então realmente é muito completo. Faz a escolha também dos Kindred pra mão do Canyon. Então teremos essa matchup. E vimos no primeiro jogo, né? Agora teremos ela invertida. E o Vladimir sendo a escolha da vez pra lidar com esse Orne. Vladimir contra Orne, tudo bem esse um contra um, mas com os Kindred do outro lado, não sei se eu gosto tanto da escolha assim. Aqui pra DRX, mais uma vez, se não trouxer algum campeão de iniciação, um campeão que possa fazer esse avanço, vai depender de ter uma rota lateral, de jogar na vantagem de tempo, de tentar acelerar um pouco mais esse começo de partida, e não vem dando certo. No momento que você deixa esse Orne pro outro lado, você opta por fazer isso, no momento que você pega uma cena, você também quer jogar com esse tempo, quer jogar com esse avanço, vai precisar de um campeão de iniciação, vai precisar de ter um Hakan, alguma coisa pra poder fazer essa chegada da equipe da DRX. Se jogar da mesma forma, de novo por aqui, Dudu, vai ser mais um jogo bem controlado pela Dawn Game, na minha opinião. E aqui eu já tenho um questionamento, né? Você tem um Vlad, você tem uma cena, são piques que precisam de certo tempo pra entrar no jogo e causar o impacto necessário. O Orne é até uma escolha interessante pra lidar com o Vlad, né? Ele não é tão punido assim, pelo Vladimir no começo, ele pode até conquistar um pouco de vantagem, se bem jogado ali por parte dele. O meu questionamento, Mitch, é que como que o Pio Sik já vai criar essa vantagem? Claro, ainda tem duas escolhas por parte da equipe da DRX, mas eu acho que fica um pouco complicado. A gente fala, o Graves é um pique pra trabalhar nessa vantagem, pra trabalhar nesse ritmo acelerado, e eu sinto que tanto a Senna na rota inferior quanto o Vlad não auxiliam tanto no começo, exatamente pra esse quesito. E a equipe da Dawn já vai mostrando Moriana, que já tem um zone interessante, já tem uma rota que, dependendo da escolha adversária, já vai se lidar muito bem, eles já fazem esses banimentos focados na Champions 1.2 pra tentar deixar o Showmaker numa match mais tranquila. E uma Kindred pode fazer um papel muito bem também. No primeiro game, nós vimos o Graves punir bastante, não deixar nem sequer os Kindred buscarem essas marcas, né? Precisa de quatro marcas ali, pelo menos. Mas eu sinto que, dessa vez, o Canyon tem condição de ir atrás disso. O Canyon pode ser um pouco mais ativo, principalmente com relação a esse Orne. Tem uma luta muito forte. Mais uma vez, a equipe da Dawn Game escolhe lutas com esse Orne, tem a sequência de dano, esse acompanhamento com relação ao Oriana. É um potencial também, se eles quiserem pegar uma Ashe, alguma coisa assim, pra dar mais iniciação, pra trazer também aquele pássaro, pra colher um pouco mais de informação. Você já comentou no começo de partida, tanto da cena quanto do Vladimir. Então vai ter um pouco mais de avanço com relação a essa equipe da Dawn Game. Ao meu ver, eu vou gostando mais da movimentação da equipe da Dawn Game. Comentamos tanto do Pantheon, sendo selecionado aqui pelo Barry. Pelo Barry, agora mais uma vez, o campeão vai aparecer nas mãos dele. A gente vinha falando de movimentação, de como ele pode causar no mapa. Aí um campeão que faz isso muito bem. E agora dificulta a escolha de suporte aqui da DRX. Talvez um alistar, alguma coisa assim, pra poder fazer um avanço. Mas se ficar nesse Brown, de novo, eu acho que a DRX vai só aceitar dentro da partida por aqui, Dudu. E aí aumenta ainda mais meu questionamento. Como que eles vão trabalhar? Como que o POC que vai ter mapa? Como que ele vai ter ritmo pra fazer o papel dele? De fato, o Brown é escolhido. Então muita absorção de pressão. Ele não é o iniciador primário. Muitas das vezes você quer esse Brown pra fazer uma iniciação no segundo tempo, né? Mantendo sempre alguém pra fazer isso e depois ir participando, protegendo. Então eu acho bem complicado o que eles vão fazer. Ainda mais passando esse Pantheon pro Barrier. Comentamos no começo da transmissão, é das principais escolhas, se não a principal escolha dele, tanto no segundo split como aqui no Mundial. E ele é muito bom. Pra quem ainda não viu o Barrier jogando com esse Pantheon. Ele faz uma diferença absurda. E a escolha da DRX pra tentar comprar esse tempo, pra tentar criar um pouco de vantagem, até mesmo ajudar o POC, que é um Velcos. Vamos ver se vai funcionar aqui, Mitch. É, o Velcos eu gosto. Essa é uma das coisas que eu realmente gostei em volta da DRX. Ele vai conseguir jogar com esse avanço. Tem um Brown pra poder fazer a diferença dele. Na minha opinião, apesar da gente ter um Vlad no jogo também, ele é o principal carregador porque ele vai estar presente em todas as fases do jogo. Ele consegue fazer uma limpeza interessante de rotas. Ele aparece bem nessa transição também. É um campeão que vai dar esse destaque que a gente vinha pedindo aqui pro show. Então, nesse ponto, eu gostei aqui desse pique da equipe da DRX. Apesar da composição como um todo ainda me parecer um pouco estranha pela forma que a Dawn Game vem jogando o jogo. E por outro lado, a Dawn seleciona essa Ashe, uma campeã que vai acelerar. Tem o pássaro pra colher um pouquinho mais de informação pros kinders, como a gente já tinha comentado. E avança também com a sua flecha de cristal pra poder ser mais um engage pra poder trabalhar pra cima desse Velcro. Então, de novo, a minha esperança com relação ao DRX é que eles estão colocando agora uma grande responsabilidade na mão do Chove e ele é o cara que você tem que realmente colocar essa responsabilidade. Mas a composição mais fechadinha, mais em volta do que a gente vem vendo dando certo aqui no Mundial, na minha opinião, é pra dar um all game, Dudu. Concordo com você, Mitch. Acho que ainda assim eles vão ter uma dificuldade muito grande por parte da DRX de habilitado o Piocik ter o espaço necessário pra fazer toda a criação. Eles têm o Brown ali como apenas a forma de iniciação deles. Então, eu quero até chamar o Chaep pra nossa conversa porque eu, conhecendo você aqui do Mundial, Chaep, eu sei que você já vai comentar que tá faltando mais uma vez iniciação pra essa composição da DRX. Você leu a mente. Eu já tava aqui, esperando pra falar. É isso aí. Tá faltando iniciação. Não tem iniciação de novo. Que nem o jogo 1. Vai ter o Brown, mas o Brown não é um dos melhores. Enquanto que do outro lado você tem o Ornn. Tudo bem, o Brown pode parar, mas aí tem a Orianna Contimate, tem o Pantheon, tem a Ashe. Diferente do primeiro jogo, dessa vez a DRX não tem Poker. Então vai trabalhar só com a passagem do tempo. Tá tão esperançosa assim que a Damwon, que é essa equipe de criação tão grande, vai ficar olhando o tempo passado, Dudu? Eu realmente não entendi a escolha da DRX. E o Mitch comentou do Velcos, é uma escolha interessante, ele pode incomodar bastante, ele tem um poke chato, é um pick que aparece em algumas opções de alguns jogadores sim, pra tentar surpreender, pra tentar fazer uma estratégia diferente, mas vale ressaltar que é um pick que quando perde ali o seu flash, esse feitiço de invocador, ele acaba sendo muito punido. uma movimentação do Pantheon pra rota do meio pode garantir uma eliminação. Então o Piosic, que eu já tô me questionando, como que ele vai querer a vantagem, como ele vai habilitar os objetivos por parte da DRX, se acontecer alguma coisa de, por exemplo, o Velcos perder esse feitiço de invocador, já vai complicar ainda mais, porque ele vai precisar jogar de forma defensiva pro Tiovi. É, meus amigos, tá na hora da verdade então, DRX de um lado, o Dallman do outro, pode acabar agora, se a Dallman garantir essa vitória, a DRX tem que colocar a alma e o coração na ponta dos dedos, então vamos porque tá valendo! E já tá querendo aprontar por aqui o Barry e a equipe da Dallman Game, o chefe parece que vai ter o flash flash aqui pra cima do Donald, se não ficar esperto. Agasta esse flash, pelo menos já é um recurso interessante aqui pra equipe da Dallman Game, pode trabalhar ali os Kinders vindo pra essa roda superior agora, já começa a ser no ativo, justamente porque tem campeões que conseguem fazer esse trabalho, a equipe da Dallman Game vai mostrando aí porque que é essa equipe tão rápida dentro de jogo. Pois é, e é por isso que eu falei que eu me questiono o porquê dessa decisão da DRX. Você pegar um time tão lento, que precisa de tanto tempo pra crescer, sem uma fonte inicial de iniciação, contra um time que você sabe que vai jogar acelerado, realmente é bastante de confiança da DRX. Já começa a perder no flash, o Doran pode ser um alvo fácil pro Canyon e pro Nuguri nessa roda superior. E confiante nesse gelinho aí realmente o Chove, ele vai fazer esse trabalho de terreno, vai controlar um pouquinho mais essas lutas, mas como a gente já vem comentando, a Dallman Game tem muita iniciação, então vai realmente precisar de se posicionar muito bem pra esse gelinho conseguir valer, mas na fase de rotas, a gente sabe que tem um bom alcance aí o Velcons, consegue fazer uma limpeza interessante com o seu W, não é das piores não, ele consegue fazer uma troca interessante contra a Soriana por aqui, chefe. O Beryl tentou iniciar, foi pra cima com o autor doamento, mas recebeu muito mais dano do que causou, né, do outro lado teve uma resposta automática da equipe da DRX, mas assim ele não para. Como o Dudu frisou, o Beryl joga muito bem de Pantheon, e ele tem noção do que ele pode fazer com o campeão. Um campeão que se sai na frente também, ele consegue ter muita coisa no mapa, você tem a flecha de cristal de presença global, você tem ali o pássaro pra colher informação, é muita presença no mapa de forma consistente da equipe da Down One Game, e a gente já tinha comentado de como o Orne também faz esse papel, de escolher lutas, de ter essa transição, tanto o Aeste quanto o Panteão na sua rota lateral também consegue fazer esse papel por aqui. O tempo inteiro pressionando, ele vai acima, vai ter a lança pra arremessar, vai passando esse drone ali, o Falcão, mas sem visão, nada de noção da presença do Piosic, mas como o drone, o Falcão, deu visão de toda a parte de cima basicamente, acredito que a Down One pode supor que ele tá botside. É, a Down One tem essa ciência de que ele tá principalmente fazendo esse bônus vermelho nesse momento, então vai fazendo um trabalho ali o Canyon, o Burial e o Ghost também jogam um pouquinho, podem jogar um pouquinho mais recuado, poder pressionar, segurar um pouco essa pressão na verdade da equipe da DRX, então a Down One Game vai sendo ativa, mesmo não tendo ali muita coisa sendo criada, e olha essa onda de minas por aqui, chefe, você tem um Pantheon, um campeão que pode fazer um bom dive, você tem ali uma sequência de danos com os Kindles também, então a equipe da Down vai trabalhando, ela tem essa opção de fazer o dive, de colher a informação, de rotacionar, ela escolhe o que ela faz dentro do momento desse jogo. Exato, enquanto que aqui o Canyon vai fazendo esse aronguejo na parte de baixo do rio, por enquanto não vai ter muito que ele possa fazer aí dentro, talvez coloque a visão, porque não tem mais nenhum campo na parte de baixo, foi um Clear Wave, e até indica que ele vai em direção aos Krugs, mas vai ficar um aronguejo para cada lado, e aquela pressão embaixo da torre enorme por parte da Down, para tentar fazer com que a vida do Deft seja complicada, ele já vai ficando bem atrás de farm em relação ao Ghost. É muito farm atrás desse momento, é um campeão também que demora um pouquinho mais para entrar na partida, como a gente já havia comentado, depende das almas, tem que fazer itemização que envolve a Gota também, e sua Ashe pode entrar um pouquinho antes com uma flecha de cristal bem colocada, dependendo ali do jogador, se tiver em dia com esse recurso, consegue fazer esse avanço, e aqui no meio a gente viu que o Shovi estava conseguindo empurrar antes, mas agora parece que virou para o Shoemaker. Dano em cima do Deft, muito grande, mesmo assim ele já consegue fazer aquele recuo, utiliza bem as habilidades da Senna, não precisou queimar nenhuma Summoner naquela parte de baixo do mapa, enquanto isso, o Nuguri vai colocando pressão nesse topo também, vai tentar dificuldar a vida do Doran, mas ele está farmando tranquilo, o único ponto do mapa onde realmente está sendo difícil, está sendo a rota inferior do Deft, do Quiria, em cima do Ghost, do Barrel, que estão conseguindo ali com a Ashe e com o Phantom, abrir muita vantagem. Onde a gente tem um pouco mais de pressão também nesse level 6, a Ashe vai ter esse avanço, tem a Flecha de Cristal para ser bem colocada, na rota do meio ali, a gente vê os dois campeões, cada um empurra durante o momento quando tem ali os seus tempos de recarga, então vai ficar realmente em volta desse trabalho, nenhum dos dois selvas ainda fizeram nenhum avanço muito grande, os Kindles vão tentando pegar, garantir aquelas marcas, garantir um pouco mais de pressão para poder fazer esse avanço e por outro lado a equipe da Dawn Game vai trabalhando nesse reset por aqui, vamos ver qual vai ser a opção deles, se vão trabalhar realmente para esse dragão devido a grande pressão que eles têm na rota inferior ou se vão tentar desafogar talvez um pouquinho mais essa rota do topo para liberar cedo o Orn no jogo utilizando aquele arauto. Muito inteligente o Barrel agora, ele precisava voltar para a base, ele fez o reset dentro da selva inimiga porque ele sabia que já tinha resetado o mid, então o Chouvinu ia descer para pegar ele, ele ganhou visão do Piosic, então ele fez o back e ainda avisou para o Canyon aonde o seu adversário estaria ou que deu chance para ele fazer exatamente isso, invadir e roubar as Aquamas. Muito ativa essa equipe da Dawn Game o tempo inteiro tentando buscar uma vantagem, agora invadindo com três jogadores, é difícil de você ter o Velcro respondendo, ele está ali debaixo da torre dele porque justamente o Showman que ele empurrou por conta da presença ali que o Barry estava nessa cobertura. Na rota inferior se trata de umbral, é difícil de fazer um avanço, de fazer uma chegada rápida para cima do Ghost, então o Ghost fica tranquilo, fica lá farmando de forma tranquila, depende muito de um Flash, de uma chegada ali para cima do Minion e eu não quero dar esse mod não. E foi exatamente o que aconteceu, vem o Flash, agora que eu te protejo, vai tentar sair por ali o Ghost e ainda tem o curar, mas não consegue usar. É Force, Blood garantido para DRX, eliminam o Ghost, feitiço duplo gasto por parte do Queria, mas a compensação da Dawn foi com o primeiro dragão do jogo, o Dragão da Montanha. Se eu estava vendo essa jogada, o Ghost tinha que estar vendo também, então tinha que ter retornado ou usado o Flash de forma mais cedo para não cair realmente no W nos Minions ali. Foi um pequeno vacilo aqui da equipe da Dawn One Game, mas eles compensam com o dragão, serviu de isca aí nesse ponto o Ghost para garantir esse objetivo. Exato, conseguiu ali atrair a equipe adversária, acabou sendo eliminado, que é complicado para ele, mas realmente deu um leve vacilo, estava sozinho na rota, é um Brauma que pode avançar, vai colocar para você a lentidão, vai ainda ter uma sequência muito boa ali de aprisionamento com Deft, e aí não perdoaram, foram dois Flashes gastos do Pio Seek e também do Queria, além da exaustão para garantir aquela eliminação, o Flash no Dora, empolgou o Nuguri, mas ele elimine, é eliminado. Eu fiquei na dúvida ali se ele só recuasse, se ele acabaria morrendo ali, o Dora nessa primeira troca, mas ainda assim, agora vai uma eliminação para cada lado, é um pouquinho mais interessante para o Vladimir, que precisa mais de crescer, precisa mais desse avanço, mas ainda assim, o Nuguri faz essa pressão nessa rota do topo, o Kenyon vai garantir uns mínimos ali por enquanto, para poder empurrar essa rota de volta. O Dora agradece nessa primeira troca de um contra um, pode ser um pouco, um pouco mais relevante no final de jogo com essas eliminações, as duas equipes agora vão tendo um jogo um pouco mais rápido por aqui, chefe. A luta de cara, Pio Seek agora contra o Kenyon, o Kenyon já começa recebendo todo aquele brush, coloca o seu ultimate no chão para ganhar tempo também, vai para cima do Pio Seek, chegada no Barry, acabou a brincadeira! O Pantheon unipresente no mapa, e faz ali a sovada para cima do Pio Seek. Chegou primeiro, estava muito tranquilo, a gente já vinha alertando como o Barry é presente no mapa, ele nem está level 6, ele estava só movimentando para poder fazer essa cobertura, é um objetivo muito interessante aqui, para a equipe da Dawn game que vai garantindo realmente esse Aralto, e o Pio Seek não está muito no dia dele por aqui não, chefe, que é uma primeira movimentação contra os Kindred, não fez uma leitura tão boa assim da presença do Barry, que estava sumida há um tempo no mapa, a Ashe estava sozinha de forma segura na rota inferior, então tem que tomar cuidado desse primeiro avanço, a gente vai ver a jogada na rota do topo ali, como os dois fizeram essa grande troca ali, tinha um incendiar para favorecer um pouquinho no Guri, mas conseguiu compensar ali na eliminação agora o Dora, uma eliminação para cada lado, mas a equipe da Dawn sai com o Aralto na rota superior e sai com mais de uma eliminação também para cima desse panteão. Tá aí então, lá embaixo também tem o Deft encostando no Ghost, ele conseguiu tirar aquela diferença, Dudu, o jogo começa mais ativo por parte da Dawn, como a gente já esperava, mais uma vez em termos de recursos, a gente vê uma certa igualdade, mas quando eu falo recurso de ouro, porque o mapa está sendo da Dawn e objetivos. Exatamente, os objetivos mais uma vez vão ficando para as mãos da Dawn. Eles fizeram a King Dragão, teve até o vacilo do Ghost, como o Mitch bem pontuou, mas ainda assim eles garantem esse primeiro grande objetivo, já fizeram as movimentações e já dá para ter uma métrica de como esse jogo vai funcionar, com toda a informação que a Ashe consegue obter e com a maneira que se movimenta no mapa do Barrel, a Dawn pode escolher qualquer luta que ela quiser nesse jogo, sempre vai conseguir chegar à frente, sempre vai conseguir usar muito bem o recurso e o Nuguri, como eu falei, aproveitando bem desse momento do Warner contra o Vladimir. Então, a Dawn está fazendo o jogo tranquilo e eu sinto que as escolhas da 10x não estão se pagando tão bem aqui até o momento. Eu sei que tenta avançar para atrapalhar a vida do Showmaker, vamos ver se ele consegue alguma coisa, acaba se revelando, será que viu ali o Showmaker? Vai dar de cara, agora sim, agora ele tem essa informação, está todo mundo se vendo, faz o zone para evitar que o Showmaker volte rápido para a rota para dar parricada para o Tiovi, mas já chega o Barry também para a cobertura e vão conseguir segurar ali para provavelmente não cair uma segunda. O Showmaker está indo bem nessa rota do meio, está conseguindo empurrar, pegar um pouco de prioridade, já fez o gelinho ali para poder segurar um pouco mais, pode ser o campeão que vai fazer a diferença nessas lutas, como eu já vinha comentando, para segurar o tempo necessário para a Senna e também para o Vladimir. Então, o trabalho daqui para a DRG vai jogando em volta da sua condição de vitória por aqui, e o Shep é interessante também e o Luguri agora pode estar sendo pego ali pelo Pioci, que vamos ver se eles vão fazer esse avanço por aqui. Ele não tem flecha, ele está com curar nas mãos, já tem uma praga para cima dele, dá o dash, vai tentar se colocar em posição, já utilizou o curar, tenta chegar na proteção da torre, a situação vai se complicando, por enquanto ele está vivo, mas é por pouco tempo, abate vai para as mãos do Doran. O Doran consegue mais um abate, esse Vladimir vai ficando um pouco mais no ponto da partida, a equipe da Down All Game vai compensando aqui com essas barricadas para cima do Showmaker, mas o Shove tem muito dano para poder segurar essa onda de Minions, a equipe da DRX vai ganhando um pouquinho de tempo por aqui, Shep, é uma composição bem lenta, que tem Velcro, que tem ali realmente o Vladimir, a Senna também, você está com um pouquinho de vantagem de ouro, com o ouro empatado nesse momento, é bem interessante para o DRX. Pois é, para cada abate que o Vlad pega, é um sorriso que vai se alargando no rosto da equipe da DRX, ele já pegou dois, conseguiu aquela eliminação embaixo da torre, depois do dive do Doran, e agora com a ótima chegada do Pio Seek depois de toda aquela movimentação no meio. É até um pouquinho inocente no Guri de achar que ele não poderia receber aquele engage por parte do Pio Seek e do Doran. Ainda mais que está jogando ali contra um AP e um AD, é muito dano que pode ser colocado para cima dele, essa mesclagem de dano é difícil de você itemizar contra, o Orne vai fazer realmente os itens ali para poder lidar contra o Vladimir, mas a sequência de dano do Pio Seek é muito interessante para cima dele também, então tem que tomar bastante cuidado com esse Graves. Exatamente, não pode ignorar, enquanto isso, mais uma vez, rotação para a parte inferior do mapa por parte do Canyon, ele conseguiu rechaçar o Pio Seek com muito dano, ele tira o Dragão do Covil, deixa resetar, ele não tem muita informação de onde está o caçador da equipe da DRX, eles ficam naquela dúvida se vai ou não vai, está um pouco ali indeciso os jogadores da equipe da Dawn, eles estavam esperando esse Arongueja conquistado por eles também e por enquanto o Dragão é deixado de lado pela equipe da Dawn, mas pode ser iniciado pela DRX? Não, por enquanto só dança ao redor do Covil. Eles não querem enfrentar realmente um 4v4 nesse momento como queria nesse Brown, eles querem que pegar uma vantagem um pouquinho antes por aqui, Chepe. O Barry foi para cima, nem clicou, recebeu muito, muito dano da DRX e o Barry foi completamente evaporado da batalha. É o poder do Brown, é esse justamente o campeão, você coloca a cara na visão, ele está lá, é fique atrás de Brown e volta para a base porque não tem como, é uma sequência de controle de grupo muito grande para cima deles e é onde a DRX trabalha para pegar esse primeiro dragão, dragão que dá o tempo necessário para a equipe da DRX, dá uma vantagem de ouro, é um jogo diferente pelo menos em postura da equipe da DRX e a equipe da Dawn vai cometendo alguns vacinos que não estavam cometendo antes por aqui não, viu Chepe? Pois é, a gente está comentando, antes desse jogo começar a gente já falou que a equipe da Dawn está mostrando diversos erros ao longo dessa série, já mostrou ao longo do campeonato em si, vai tentar virar mais uma vez o Barry, de novo, ele é amplamente punido, perde metade da vida nessa brincadeira e não dá para cometer esses erros constantemente, ainda mais com essa composição da DRX que cresce bastante a cada erro cometido. O ponto da composição aqui da DRX é que eles têm um Vlad para poder fazer essa chegada, mas eu particularmente gosto dos Kinders de contra o campeão, acho que ele segura bastante o dano, ele pode fazer uma volta interessante também, mas o ponto com relação aos Kinders é com relação ao Chove, o Chove é um campeão de longo alcance, pode punir antes ali o Canyon, fazendo aquele ult de forma precipitada e aí sim você tem a sequência de dano do Doran, então é a forma que a DRX vai ter de trabalhar essas lutas e se aqui para a DRX estiver na frente numa postura onde o Vlad consiga pressionar, facilita para o flanco, facilita para aí sim que eles possam optar por escolher essa luta, então a equipe da DRX vai caminhando bem ali para o ponto da sua composição onde a sua composição pode realmente brilhar. Exato, está aí então esse momento do jogo onde a DRX está conseguindo um pouco mais de solidez na partida, está conseguindo ficar mais tranquila, vai ter uma teamfight estendida bem positiva da DRX, o Doran se cura, o Chove tem a distância para ficar por ali, o Deft pode também prestar esse auxílio em cima de todo mundo, vai ter o Brown para levantar o escudo e parar muito do que vem do outro lado, é um ponto importante para a equipe da Dawn ficar ligada, Dawn que agora com o Canyon já tem ali, como o Dudu gosta de frisar, a quarta marca, então vamos ver como é que vai ser o impacto do Canyon ao longo da partida, DRX agora aproveita e vem para o Aralto, primeiro deles do jogo, e o Canyon já vai partir para cima do que queria, mas eu te protejo, atravessa a parede e está safe. É no momento que eu não tenho nenhuma resposta no mapa pela DRX, eu acho que é o único momento agora que a DRX criou algo no mapa em que, desculpa, Dawn o Game não tem nenhuma resposta, porque é um primeiro objetivo, eles estão tentando fazer esse dive aqui na rota inferior e tem que complementar para conseguir sair na vantagem, mas a segurança vem no teleportar, fazem essa cobertura ali, o Doran, então a equipe da DRX sai na primeira vantagem real aqui no jogo para eles. O ultimate na rota do meio do Barry já força também o flash do Tiovi por ali, vem chegando agora no Guri para tentar segurar justamente na rota do meio o Piosic que acaba sendo eliminado, troca, bate por torre no meio, uma torre importantíssima para a equipe da DRX, além de ser a primeira, é uma torre que abre bastante caminho, o Barry já pode ser eliminado, mas ele consegue sair e faz evasiva por enquanto, mas tem o resto da sua equipe dentro do território inimigo do Guri, pode cair, são quatro para cima dele, tem o Canyon por ali também que vai entender um pouco mais de tempo, levantar três jogadores, vem a pressão de dano, a Dawn ainda quer lutar, já elimina rapidamente agora o Deft, eles acabam perdendo o Barry, mas mesmo assim vai se estendendo e no final das contas a Dawn consegue uma boa luta, ainda tem perseguição, parte do Canyon, ele se estendeu demais, vai voltar com o Pinstoro e eles transformaram a perseguição num contra-ataque. Como que a Dawn Gaming fez isso, chefe? Porque eles estavam na rota inferior, eu vinha comentando, o Doron utilizou o teleportar para poder fazer uma cobertura, eles estavam sendo expulsos daquela região, utilizaram uma ultimate para poder ganhar um abate na rota do meio e no momento que eu vi, parecia estar sendo fechada a equipe da Dawn Gaming, parecia que realmente não ia ter como lutar, eles conseguem virar uma luta e fazer essa luta ser positiva. Essa equipe luta muito bem, essa equipe tenta achar o espaço o tempo inteiro. De novo, a DRX fez uma jogada, eu vinha comentando que era a primeira jogada onde não tinha resposta e teve da Dawn Gaming. Exatamente, conseguiram essa série de abates, eles acabaram perdendo aquela torre da rota do meio, que é um ponto importante de se colocar, o Battleground vai tentar aquele tordoamento, vem a poça de sangue, consegue fazer a evasiva temporária por ali o Doron e a Dawn vai ter que se contentar em sair por ali, garantindo aquele farm e ir jogando o Doron para baixo da torre, mas é importante frisar, o Doron já tem três eliminações, está ficando forte, a DRX, um momento bem mais criativo desse jogo de número 3, do que vimos eles até agora nessa série inteira de quartas de final. Conseguindo ser ativos no mapa, conseguindo agora sim trabalhar para cima desse Graves, esse Graves está conseguindo rodar, o próprio Queer também está parecendo muito melhor no jogo, mas parece que tem pressa para se mandar ele aqui, chefe. Flet de cristal, o coitado do Piosic, o Queer ia sair da tentativa de proteção sem querer, deixou o companheiro para trás, acabou sendo pego no ultimante da Oriana, garante mais uma eliminação, já são três que vão embora, Piosic chove o Queer e a Dawn está de volta para o comando. E nesse momento veio a superioridade da equipe no fator geral, né chefe, porque estavam atrás, vão buscar as lutas, conseguem pegar essas eliminações, o Dora parece que quer ir para cima aqui. Vai ficar sem torre, vai receber esse engage, obrigado a recuar, gastou o flash, inclusive para isso, não tem muito que possa fazer aí do Dua, como o Mid comentou, na hora de clicar, de verdade, a gente vê que a Dawn está à frente. E eles conseguiram construir bastante um início de partida interessante, né? O Piosic até que tentou algumas jogadas, até que não ficou tão pressionado assim, mas era exatamente desse recurso que apareceu na tela agora que eu queria comentar. Os Kindred já estão com sete marcas, então é uma diferença bem grande para a Kindred que o Piosic utilizou na primeira partida, aqui já dá para ver que a equipe conseguiu habilitar, e o Kainon está conseguindo fazer a diferença nas principais lutas. A DRX pega alguns objetivos, consegue fazer algumas rotações interessantes, mas nos momentos cruciais, a Dawnon está clicando melhor, está conseguindo encontrar as movimentações de uma maneira mais efetiva, o Barrel tem essa presença global com a sua Ultimate, sempre está aparecendo, a gente viu, mesmo com a eliminação do Tiove aqui, também foi punido aqui no Rio, o Ghost conseguiu algumas eliminações, puniram também o Tiove na resposta, então eu sinto que a Dawnon está sempre muito bem antenada no que ela precisa fazer, para reverter alguma vantagem ou mesmo para conseguir fazer uma luta simplesmente melhor por parte da DRX, e tem as esperanças nesse Vlad, ele já está com 3 eliminações, está com um farm muito bom, está com 175 de farm em 19 minutos, mas vai ser fechado aqui agora. Que esperança? Que esperança, Dudu! Apareceu e sumiu! Enquanto que tem iniciação para a equipe da Kainon, dá uma mão para a Rodinforio, vai tentar fazer aquela pressão, mas escapa muito bem a equipe da DRX, também gastou por ali o Purificar, o Deft, e é aquilo, as esperanças eu acho que estão começando a ir embora. Ele gastou aquele flash na rota do meio para ganhar uma vantagem de tempo que transformaram em um dragão, foi justamente para minar a vida dos oponentes e atrasar esse reset, foi onde eles conseguiram uma boa jogada para garantir o dragão, mas agora é cobrado, como a equipe da Dawnon gosta de fazer, nada, realmente, ele sempre paga a sua taxa, sempre cobra uma taxazinha para cima da DRX, nada, fica de graça. Ficou para trás, o queria, fazia ali aquela proteção em cima do Piosic, ele tentava garantir a eliminação, mas acaba sendo eliminado, volta agora muito bem, o Uruguri na rota da frente, indo para cima do Piosic, separando completamente a DRX, e aí o Deft não tem para onde ir, diga tchau amigo! Eu acho que a equipe da DRX quando ela se coloca à frente, ela fica tão empolgada que ela não sabe o que fazer mais, é porque é difícil ficar à frente dessa equipe da Dawnon Game e eles conseguem cobrar o tempo inteiro, são mais duas eliminações, a Ashe fica online no jogo, o Deft não está conseguindo aparecer nessa série também, está muito apagado, errou na primeira partida, continua errando nessa terceira partida, e a equipe da Dawnon Game vai zombalando, vai jogando de forma segura, mesmo quando você tem por exemplo o Nuguri não jogando tão bem no início do jogo, ele aparece bem no meio de partida, fazendo essas iniciações, fazendo essa cobertura, a equipe da Dawnon Game está muito em dia nesse clique e onde eles podem jogar para cima da equipe da DRX. Acabou a brincadeira agora, a DRX perdeu completamente as rédeas da partida, a Dawnon tem tudo o que precisa, já abre vantagem, acharam que iria no meio da rota para tentar garantir essa eliminação para cima dele, vai voltando agora a DRX para tentar o contra-ataque para cima do Barry, vai ser eliminado, já é o primeiro que cai, a sequência ainda é boa na evolução, a equipe da DRX vai agora afunilando para cima da Dawnon, mas vem chegando no Nuguri para o lateral para conseguir levantar todo mundo para cima que não seja necessário, mas eles são pelo desengage, perdem o jogador, dão uns passos atrás, gastam feitiços importantes também, e agora? Deve ser decisão. É, tem que tentar fazer alguma coisa com isso, foi uma pequena vitória para cima do Chove aqui. O Chove empolgou demais, tentou e a frente acaba dando muito certo, enquanto isso, fica de olho no Nuguri, porque ele está jogando um caos para cima da DRX, o Dorão já é eliminado, já são dois jogadores a menos, a Dawnon ainda progride, e o Chove completamente isolado, vem para a eliminação, vai ser merendado na flechada por parte da equipe da Dawnon, quatro eliminações garantidas e vai para o parão! E, chefe, o Chove fez uma boa jogada anteriormente, conseguiu fazer um bom zone, depois ele tentou ali no um contra dois, tentar causar mais dano, ele está com uma eternização que ele está para proteger o time, fazer esse recuo, controlar terreno, e não conseguiu fazer esse avanço para a equipe da Dawnon game, foi eliminado, e a equipe da DRX lutando contra o Warne, em lugar fechado, mais uma vez, fica simples ali para poder executar o campeão, a gente vai ver mais uma vez, o Chove foi muito à frente, ele não está com uma eternização onde ele vai explodir alguém de forma rápida, ele está mais pelo controle de terreno, pelo controle de grupo, e o Nuguri aqui no lugar fechado, fica fácil de encaixar o controle de grupo, o Ghost se posicionando muito bem, estou gostando muito do Ghost com relação à série como um todo, vai se posicionando legal, vai fazendo esse trabalho de cobertura muito bem, não está sendo um grande destaque, mas ele está o tempo inteiro muito seguro, coisa que por outro lado o déficit não está, ele está se colocando em situação de risco o tempo inteiro, está acabando sendo eliminado, e com isso aqui o The Dawnon game garante esse barão agora, é que o DRX já parece um pouco frágil mentalmente nesse momento, parece que vai passando um filme na cabeça deles, porque as decisões são muito erradas, eles se empolgam demais e não acabam conseguindo tirar nada com isso. Pois é, e no Duel esse jogo aqui já está encaminhado, meio que já era para a DRX, de novo, batendo nesse ponto que o vídeo acabou de abordar, a DRX muito fragilizada, comete muitos erros, confusa, acho que essa é a palavra, uma DRX é uma equipe que está confusa nessa série. E lembra que eu estava perguntando tanto de como seria o jogo desse Graves? A gente já vê agora três níveis de vantagem para o Canyon, fazendo todas as movimentações, conseguindo causar muito dano, ele já está muito bem itemizado, já tem o seu canhão, já tem ali três itens, digamos assim, contando com o item da Selva fechado, então está muito forte, a DRX vai tentando responder, mas a visão da Daonha é muito bem setada, ainda mais tendo o controle com a Ashe e também com a presença global do Barrel, toda a movimentação defensiva da DRX é punida, a todo momento que eles tentam fazer uma jogada, a Daonha está preparada para responder e vai morrer aqui o Doran. Vamos ver a perseguição, o Showmaker recupera bastante vidro do Doran, ele vai ganhando muito espaço, não tem visão o Showmaker, por isso tem que tomar bastante cuidado, ele vai fazendo só o Zonin, se ele vacilar ele pode acabar sendo eliminado por ali, mas chegou o Ghosh para vingar seu companheiro, talvez isso seja preciso, porque está lá, é a parte dupla, tem por cima, tem na Selva, para cima do Queria agora, vem chegando o Team 20 do Horn para jogar todo mundo para cima, ganhando espaço, se apresenta o Show, mas talvez ele não consiga absolutamente nada, pode ter o Ace a jogada inclusive, a DRX vai bater e desengage por ali somente com dois jogadores de pé, o QI na perseguição, já garante o abate, olha o Ace chegando, olha o Ace chegando, olha o Ace chegando, Ace, Down, no Ace, perfeito em cima da DRX, e a Down, vem para a vitória, podem fazer realmente esse último push por aqui, Chepe, é um pouco arriscado, mas eles não estão ligando muito, na verdade é arriscado nada, está todo mundo morto, vão só puxar e finalizar essa partida por aqui, a equipe da Down é um game que é superior a equipe da DRX em todos os quesitos e provou aqui dentro do Samurai Shift. Primeiro classificado da semifinais, vem aí, e anota porque eles são os campeões da LCK, a Down vai passar de fase, obliterando a coão da DRX, então está lá, a Down está na semifinal do Mundial. Equipe superior e ponto, mostraram isso em planejamento, mostraram isso rota a rota, quando a equipe da DRX tinha vantagem, eles conseguiram fazer esse avanço, de retomar a vantagem, de conseguir os recursos, estava melhor mentalmente também para essa série, no momento que estava segurando a pressão, conseguiram voltar para dentro do jogo, é uma equipe superior, se provou superior dentro da partida, é uma equipe sim, que vai com uma das favoritas para esse avanço para a semifinal e finais do Mundial, é uma equipe que deve ser temida eliminando aí a parceira de LCK, para a equipe da DragonX, da DRX, o que resta é que é uma equipe jovem, tem jogadores que estão aí no primeiro Mundial, então pode ter muito futuro ainda essa equipe, mas ainda assim, hoje a Down Game é superior e provou isso muito bem por aqui, chefe. Pois é, está aí, né? Vitória da equipe da Down, não sei se coloco eles como favoritos não, porque assim, a qualidade deles é incontestável, isso é fato, eles são muito bons, mas ao mesmo tempo, eles cometem muitos deslizes, e isso para quem quer ser campeão não pode acontecer, é uma equipe que ela tem uma qualidade inquestionável, mas eles precisam de mais solidez, eles precisam de um jogo mais em dia, sem errar tanto, não sei se eles estão cometendo esses erros, porque eles estão mais tranquilos devido aos adversários, estou muito querendo ver essa Down contra um dos times favoritos realmente do Mundial, para aí sim, ver como é que eles vão clicar, ver como é que vai ser o clash contra seus adversários, porque até agora passaram, mas mostraram algumas fraquezas, que vão entender todos esses pontos, ou pelo menos tentar isso, mais uma vez agora, está a questão dos melhores momentos. É uma série que eu acho que a Down mostrou realmente que é um time muito superior, a DRX até que teve, né Dudu, um começo de jogo melhor agora, conseguiu esses abates, conseguiu ali, até no topo, trocar alguns abates ali também, só que nessa jogada dos 15 minutos, me parecia já que a composição, as ideias da equipe da Down, estavam sempre adiante, estavam sempre à frente, conseguindo cobrar, até em lugares que parecia, a equipe da DRX sairia na vantagem, não aconteceu, a equipe da Down conseguiu cobrar muito bem, pegou alguns abates, naquele primeiro arauto lá também, a movimentação do Barry, embora ele tenha morrido em alguns pontos ali do jogo, já mostrou que acho que todas as lanes da equipe da Down também, já são superiores em questão de visão de jogo, de jogar proativamente, a gente viu o Nugui rotacionando muito, o Barry, o próprio Showmaker jogando ali, ao lado do Canyon também, em algumas lutas, foi muito diferencial, a equipe da Down em si, é uma equipe bem superior à equipe da DRX, Dudu. Eu senti isso também, Takeshi, acho que principalmente um dos pontos que o Shaep sempre chama atenção, eu acho que tem que ficar de olho nisso mesmo, a equipe da DRX não tinha um potencial de iniciação, eles precisavam do Brown fazer essa iniciação, e a gente já comentou aqui inúmeras vezes, é um campeão que faz mais um papel de iniciação secundária, um desengage para proteger, pode ser uma escolha interessante contra o Orne, mas quando a gente olha para a composição da Down on, eles tinham o Orne que pode fazer essa iniciação, o próprio Barry pode fazer essa iniciação, uma flecha bem colocada da Ashe, uma esfera consegue zonear bastante, com as marcas, os Kindred também tem o potencial de já chegar e causar muito dano em algum adversário, então com um trabalho muito bem setado de visão, com o trabalho de cobrar tudo que a equipe da DRX fazia, seja no crossmap, ou seja exatamente nessas lutas que ainda propunha a DRX, a Down on foi muito superior, e eu senti que a composição também estava melhor, a DRX até que jogou melhor do que eu esperava no começo da partida, mas a diferença que foi construída no draft foi sentida pouco a pouco conforme o jogo ia passando, tá, Cash? Pois é, a questão da DRX mesmo era que jogar um pouco mais na range, eles tinham esse velcro, a Senna depois ia fechar o canhão, eles tinham que abusar um pouco mais disso, acabou não acontecendo, nessas lutas que estouraram, você tem um Panther, você tem uma Oriana também, que acompanha muito bem, é muito melhor, depois disso a gente viu a Kindred, ficou muito na frente, abriu ali dois, três níveis em cima do Graves adversário, conseguiu aplicar muito dano, realmente era mais difícil para a equipe da DRX voltar no jogo depois disso, o Doran estava com esse Vladimir, pegou a Batts, conseguiu formar bem, mas era muito difícil fazer essa entrada, tinha a Kindred, o Soulmate, a Oriana que também conseguia zonear muito bem ali, o Graves não deixar causar tanto dano nas lutas, e a gente viu que nessas pequenas lutas, o Canyon foi ficando cada vez mais forte, nível 15, contra o nível 12 ali do Graves, não tinha mais como ser jogado o jogo depois disso, Chepe. Pois é, mais uma vez falando, a DRX confusa, uma DRX que não entregou jogo, não conseguiram ali traçar propostas muito boas, e até quando tinham vantagem dentro do jogo, se perdiam, não sabiam o que fazer, equipe que errou bastante, tem potencial, como a gente falou, alguns nomes jovens, vamos ver os próximos passos ali dessa equipe nos próximos anos, mas os passos que a gente tem que entender agora, são os mínimos detalhes, na análise da partida, então vamos ver como é que tudo, isso oscilou dentro do jogo, na análise. Vamos lá, vamos ver um pouquinho desse ouro, como a gente falou, a DRX até teve um olhe game bom, conseguiu ser proativa, conseguiu pegar alguns abatos ali na rota inferior, trocou kills no top, e nisso saiu um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, na vantagem ali, próximos dos 10 minutos, mas realmente ali, próximo dos 15 minutos, Dudu, eu acho que foi aonde as coisas realmente desandaram, eles pegaram ali a primeira torre no meio, mas o Panther rotacionou, o Warner rotacionou, foram cobrados, depois daquilo ali, acho que a Dawn já conseguiu ter mais controle da visão, de fazer jogadas explosivas, com a composição que eles tinham, então a vitória aí da equipe da Dawn, que só levou aquele sustinho mesmo ali, por volta dos 10 minutos, Dudu. Exatamente, coincidência ou não, né Takeshi, exatamente próximo aos 15 minutos, e o Kenyon teve acesso às quatro marcas dos Kindred, e com isso já começou a causar um impacto bem grande, você bem comentou, a DRX queria levar esse jogo para uma questão de abusar do alcance, com a itemização, com o kit dos campeões, mas até nesse recurso a Dawn tinha uma facilidade de cortar essa distância, era muito potencial de iniciação aqui, Chaep, eu tenho que reforçar, você sempre aponta isso, e tem que ficar de olho, porque olha a quantidade de tempo que a equipe da Dawn poderia propor nessas lutas, tinha entrada de forma secundária, às vezes do Barry, depois ainda tinha mais recursos de iniciação, era o tempo inteiro, o escudo do Brown não dá para parar tudo isso, então ficou vendido e acabou que a equipe da Dawn teve muita condição de conseguir fazer essas lutas, ainda mais nesses locais fechados. Exatamente, se você quer trazer uma proposta que não tem iniciação, tudo bem, você pode trabalhar com o Polk, diversas situações, mas nesse jogo especificamente não tinha nada do outro lado, no jogo 1, por exemplo, a DRX teve a proposta do Polk, nesse tinha um pouquinho, mas não era a proposta total, ficou confuso, eu acho que esse era o grande ponto, a DRX não conseguiu entregar mais uma vez, a Dawn não tinha nada do ver com isso, atropelou, mandou um 3x0, garantiu a vaga na semifinal, e quem é que vai garantir uma vaga agora no hall da fama do Takeshão, dos MVPs aí, hein? acho que isso foi mais tranquilo, os Kindreds pra mim realmente foram determinantes pra essa vitória, o Canyon, mas acho que as rotas mostram como a Dawn sabe abusar mais disso e deu realmente essa vantagem pra ele, o Panther rotacionando no Aralto, o Orn sempre rotacionando, fazendo ali a criação, ele realmente tomou um papel ali de ser o cara que ia causar o dano, que pegou bastante abates e tal, só que realmente acho que as rotas em si da equipe da Dawn são rotas que são mais propícias a você jogar nesse estilo de jogo, quando ele pegou o Graves ele conseguiu fazer isso, agora também pegando o outro lado da matchup, ele também conseguiu sair à frente, acho que o Canyon aí, um grande jogador, mas um destaque também aí em conjunto pra toda a equipe da Dawn, como eles enxergam o League of Legends hoje em dia, é muito melhor do que da equipe da DRX, chefe. Sim, muito, muito à frente, não é à toa que passaram com certa facilidade em cima da DRX, garantindo vaga na semifinal, e já que a gente está falando da passagem na semifinal, como é que ficou a tabela então depois desse dia de hoje, o primeiro dia de quartas de final, tá aí ó, a Dawn já passou, tá aí esperando agora o vencedor entre Genji e G2, que vai ser o último confronto, e amanhã a gente vai ter Sunning contra JDG também às sete da manhã, no sábado tem Top Esportes contra a Fenerick, e domingo, como eu já falei, tem Genji contra G2, você não pode perder, como a gente já comentou, sete da manhã, mudou um pouquinho agora o horário, faz de boas pra todo mundo acordar, ficar tranquilo, tomar seu cafezinho, e vem aqui com a gente acompanhar esse Mundial 2020, Nietzsche tá aí, primeiro semifinalista, dentro do que era esperado, você acha que as outras semis também vão ficar na previsibilidade? Eu acho que essa aqui era a mais esperada de todas, eu acho que era o confronto mais esparelho assim, até pelo que a gente já viu na LCK, eu acho que algumas equipes ainda podem aprontar, eu tô muito confiante nessa Z2 aí, apesar da Genji, muita gente aprontar como favorita, e nos outros confrontos ali, a Fenerick tem uma missão difícil, mas a gente sempre acredita na magia, e Sunny e JDG pra mim é o confronto ali que tudo pode acontecer, é o do entretenimento, é a loucura total, eu se eu fosse a galera não vou perder também, amanhã às 7 da manhã eu vou estar ligado, eu quero muito ver esse confronto, Tietchan. Com certeza, a Fenerick veio cobrar a gente no Twitter do Bolão do Sketch, a Fenerick, mais defensor de vocês do que eu, eu sou o maior fanboy do Reckless desse planeta, da galáxia, mas é que aquilo né, no Bolão a gente precisa ganhar uns pontinhos, não quero ficar atrás do Takedo de novo, complicado, mas é isso, muito obrigado Mitch, muito obrigado Takeshi, muito obrigado Dudu, e claro, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um dia aqui do Mundial 2020, primeiro semifinalista do Mundial já está definido, a Davon observa agora os seus adversários ao longo dos dias, e amanhã tem muito mais Mundial a partir das 7 da manhã, você não pode perder esses confrontos, então, fala com a gente amanhã, porque todo mundo vai estar aqui ligado e a gente se vê na próxima, tchau tchau, valeu!